Abertura Abertura Quão grande és tu? Quão grande és tu? Encontre a alma a terra de Senhor Quão grande és tu? 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 E ao pensar Que Deus mandou Seu Filho Para morrer Na cruz em meu lugar Me derramar Seu Precioso Sangue Para me livrar Da morte A morte do pecado Então Então Me derramar Encontre a ti Senhor Quão grande és tu? Quão grande és tu? Quão grande és tu? Quão grande és tu? E quando enfim Jesus vier em glória E a alma celeste Então Me transportar Adorarei Encontre a alma celeste Encontre a alma celeste Encontre a alma celeste Quão grande és tu? 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 Amiga o nosso Deus Você pode agir as suas mãos e dizer Então, minha alma Canta a Ti, Senhor Amiga o Jéssico Amiga o Jéssico Então, minha alma Canta a Ti, Senhor Amiga o Jéssico Amiga o Jéssico